A Polícia Civil, com apoio da PM, cumpriu na manhã de hoje quatro mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em diversos endereços na cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitionha. Durante a operação foram apreendidos caixas de cigarro, contrabandeados, celulares, dinheiro, drogas e veículos. A ação tem o objetivo de combater os crimes de tráfico e associação para o tráfico e extorsões. As operações acontecem desde o mês de maio e já resultou na prisão de 20 envolvidos nas cidades de Minas Novas e também Turmalina, no Vale do Jequitionha.